A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater o desvio de dinheiro da educação no Paraná. 18 pessoas foram presas e eu converso agora com a Dulcinea Novaes. Boa tarde, Dulcinea. Como é que funcionava esse esquema? Conta pra gente. Boa tarde, Sandra. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha superfaturava materiais usados no ensino à distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. A suspeita é de quem tem havido o desvio de 6 milhões de reais. As investigações foram feitas em Curitiba e Cascavel, aqui no Paraná, e também em São Carlos e Sorocaba, no interior de São Paulo. Sandra? Ok, Dulcinea. Muito obrigada pelas suas informações.